A alma nuvem de um são aqui Deus mudou o clima, já posso sentir Essa é a hora da renovação Os anjos estão prontos para guerrear Sinto o fogo santo aqui neste lugar Vejo beza viva sobre o altar A igreja foi tomada pelo seu poder Deus mandou guerreiros para te ajudar Quando você louva, algo acontece Doenças, maldições, logo desaparecem Curas e milagres vão acontecer Deus está aqui, você vai receber Quando você louva, algo acontece Doenças, maldições, logo desaparecem Curas e milagres vão acontecer Deus está aqui, você vai receber Santidade Que te leva Autoridade Que te faz mais de campeão Correntes vão quebrar Cadeias vão tremer O impossível hoje você vai viver As muralhas Só tem quem cair A fornalha Não vai te consumir Deus está contigo, não te abandona Faz e acontece quando o filho clama Ah, oh Quando você louva, algo acontece Doenças, maldições, logo desaparecem Curas e milagres vão acontecer Deus está aqui, você vai receber Quando você louva, algo acontece Doenças, maldições, logo desaparecem Curas e milagres vão acontecer Deus está aqui, você vai receber Santidade Que te leva A adoração Que te faz mais de campeão Correntes vão tremer Cadeias vão tremer O impossível hoje você vai viver As muralhas Vão ter que cair A fornalha Não vai te consumir Deus está contigo, não te abandona Faz e acontece quando o filho clama 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 Amém